Olá, bom dia! Está começando o 6 Horas Notícias na tela da TV em Tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Alex Costa e estou essa semana no lugar da Mariana Rocha, está em outro horário. Ela vai apresentar o Jornal em Tempo, o jornal que eu apresento às 6h15 da noite e eu ficarei com vocês na sua companhia até a sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu já quero pedir licença para entrar na sua casa e trazer a informação. Hoje muitos destaques, tudo o que aconteceu no final de semana, tudo o que aconteceu também na sexta-feira. Fique atento porque temos informação chegando, informação inclusive ao vivo daqui a pouquinho. Já peço inclusive para você mandar a sua foto agora, nesse momento. O que você está fazendo? Está tomando o seu café da manhã, se preparando para sair, para ir para a escola, se preparando para ir para a faculdade, para o trabalho, deixar os seus filhos antes no colégio? Então mande a sua foto para a gente que vamos exibir no telão aqui do 6 Horas Notícias. E olha, para a gente iniciar, eu convido agora você a ver alguns destaques da edição desta segunda-feira. Roda aí! Mulher é assassinada dentro da própria casa e corpo é encontrado por filha de apenas oito anos. Suspeito roubou o acervo das câmeras de segurança do imóvel. Ao se deparar com a cena, a menina correu para a rua e começou a gritar pedindo ajuda, o que despertou a atenção dos vizinhos. Corrida pela Vida do Emoã reúne mais de mil atletas na Avenida Constantino Neri. Cresce a venda de veículos em Manaus. No último mês, o segmento apresentou aumentos de 15% comparado ao mesmo período do ano passado. Óleo de Andiroba, produzido por ribeirinhos do estado, é um sucesso em feiras do país. E o mau cheiro na Lagoa do Japiim, que incomoda moradores e visitantes. Especialistas alertam que o odor fétido faz mal para a saúde. Já peço, inclusive, a você aí de casa para entrar nas redes sociais da TV em Tempo, seguir os nossos perfis, todos os nossos canais e ter acesso à informação imediata. Eu estou, nesse exato momento, acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook. Estou vendo algumas pessoas conectadas. Pelo menos 30 pessoas online nesse momento. O Fábio Domingues já deixou o bom dia. Mande o seu bom dia para a gente. Ao longo da programação, eu vou dando também o recadinho, mandando um beijo e um abraço para você. Agora vamos iniciar o programa com muita informação. Neste domingo, a polícia foi acionada para intervir na invasão Nova Vitória. Lá eles verificaram uma ocorrência de abandono de incapaz. Uma casa estava trancada e lá dentro estava se escutando choro e gritos de crianças. Os vizinhos informaram que nessa residência a mãe estaria ausente há mais de 24 horas e as crianças estavam lá dentro, trancadas. Na hora, no momento em que as crianças estavam sendo resgatadas, você está vendo aí o momento em que os policiais chegam, não é? A mãe apareceu com agressividade, justificando que estava na casa do namorado e que os policiais não tinham nada que ter invadido a casa dela. As crianças, inclusive crianças de colo, uma de 5, uma de 3 anos e uma de 1 ano e 7 meses, foram levadas para o conselho tutelar. Elas estavam essas 24 horas sem comida e sem água. Você imagina a situação de uma criança de 5 anos, responsável, olha, eu não posso nem usar esse termo, responsável pelas duas crianças menores, uma de 3 e uma de 1 ano e 7 meses. Você viu agora a imagem da geladeira, inclusive sem água dentro. A mãe chega, intervém, mas é levada presa. Ela foi levada presa, o nome dela é Jéssica. Jéssica foi levada presa, uma moça de 23 anos de idade, estaria na casa do namorado depois de ter curtido uma festa à noite e deixou os três filhos trancados dentro de casa. Um absurdo, um típico abandono de incapaz. Essa mulher precisa ser responsabilizada e as crianças, elas têm que ser deixadas com familiares competentes para tomar conta de menores que precisam de atenção. Criança de 5 anos não sabe se cuidar sozinha. Minha gente, eu fico consternado, consternado ao ver essa imagem. Você escuta o choro da criança, elas estavam debaixo da cama. Às vezes, até nas primeiras horas, a criança que está assistindo a televisão, a criança está se distraindo, tranquilo, né? Ela está ali, nem percebe que está sozinha em casa. Mas no momento em que ela se apercebe que está sozinha, não tem auxílio, não tem apoio, a mãe não está por perto. Imagina o que está passando na mente dessa criança. Quando você deixa uma criança sozinha por muito tempo, ela começa a achar que foi abandonada e, de fato, ela foi. Ela começa a pensar que foi esquecida. Você não pode deixar uma criança sozinha por uma hora, por uma hora, que ela pensa que foi mais de três horas. O tempo da criança é relativo, é diferente do nosso tempo. A criança não pensa como nós pensamos. Então, essas crianças, elas foram levadas para o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar, e estão agora à disposição da Justiça. Se elas vão ser mantidas com tutores da família, possivelmente uma avó, a mãe da infratora, dessa moça que deixou as crianças sozinhas, ou se ela vai ser, se as crianças, aliás, vão ser levadas à adoção, que é uma possibilidade também. Os policiais aí carregando os dois bebês, um de três, a outra criança de cinco, e o bebezinho menor que estava lá dentro de um ano e sete meses. Revoltante essa situação. Você aí de casa, o que acha disso? Põe aqui pra mim aqui, põe aqui. Eu quero perguntar pra você aí de casa, o que você acha de imagens como essas? Eu quero que você me responda, como é que você se sente ao vislumbrar isso? Se você souber de fatos parecidos com esse aqui, crianças que estão abandonadas dentro de uma casa aí, próximo do lugar onde você mora. Você sabe de alguma evidência, algo que aponte para que crianças estejam sozinhas na sua vizinhança? Avise, entre em contato com a polícia, não deixe o crime ficar impune. Você pode até pensar, mas eu estarei prejudicando essa mulher. Sim, mas ela está prejudicando a vida das crianças, colocando a vida de três crianças em risco. Então, se você sabe, se você tem conhecimento do lugar onde você mora, do bairro onde você mora, que existe uma mãe que tem esse mau hábito, esse mau costume de deixar a criança sozinha, denuncie. Ou um pai que bata com cinturão, que hoje nunca foi permitido. Antigamente o povo batia, mas não é. Não é dessa forma que se educa uma criança. Se você sabe, denuncie. E a gente segue falando, ainda nessa edição, sobre mais uma situação revoltante. Um crime brutal aqui na nossa capital. Uma autônoma foi morta com requintes de crueldade. Olha essa história, presta atenção. Ela estava dentro da casa dela. Foi interceptada por um criminoso que a assassinou cruelmente. E no final, no final de ter feito toda a crueldade, a gente não sabe se ela foi violada, não temos essa informação ainda. O criminoso ainda levou as imagens de segurança da residência. E para piorar toda essa história que eu estou contando para você agora, o corpo da vítima foi encontrado pela própria filha da moça, da senhora morta. A filha de apenas oito anos de idade. Entrou e viu aquela cena deplorável. É o que você vai ver agora na reportagem. Põe no ar para a gente ver. A movimentação no segundo andar desta casa mostra que algo grave ocorreu por ali. No Sobrado, que fica na esquina das ruas F e C do Conjunto Augusto Montenegro, na região oeste de Manaus, foi encontrado o corpo de Luzia dos Santos Silva, que tinha 46 anos. O lugar não apresentava sinais de arrombamento. O corpo da vítima foi encontrado pela própria filha, uma criança de apenas oito anos de idade. Estava no segundo piso da residência em um dos cômodos. Ao se deparar com a cena, a menina correu para a rua e começou a gritar pedindo ajuda, o que despertou a atenção de vizinhos. A autônoma estava sem roupa da cintura para baixo e apresentava vários ferimentos de arma branca pelo corpo. Ao lado da vítima, armas usadas no crime, uma barra de ferro e uma enxada, que estava com o cabo quebrado, tamanha a violência dos golpes. O autor do feminicídio ainda é um mistério para a família e autoridades. Nenhum grito ou barulho de briga foi ouvido pelos vizinhos. Segundo a perícia criminal, a mulher foi assassinada nas primeiras horas da manhã de domingo. Segundo a irmã, existia um suspeito de ter praticado esse homicídio. Mas não cabe a nós, só o pessoal da civil que vão determinar a diligência para ver se consegue pegar esse rapaz aí para confirmar se realmente foi ele. A casa é repleta de câmeras de segurança que haviam sido instaladas durante a semana. Mas o assassino, antes de fugir, levou o HD com as imagens. Uma amiga de Luzia, que não quis gravar a entrevista, revelou que ela estaria sendo ameaçada. Eu sei que ela estava sendo ameaçada por um rapaz que eu acabo namorando. Mas por que ele estava ameaçando? É porque ela terminou a relação com a minha vida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Por enquanto, a polícia não tem pistas da autoria e motivação do crime. O corpo da autônoma vai passar por exames no IML para saber se ela ainda sofreu abuso antes de ser morta. Não tem dúvidas de que foi um crime passional. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse crime, dessa autônoma, foi passional. Nenhuma. Morta a enxadadas. Certo? Uma arma branca. Morta a enxadadas. Certo? Muita violência. Vocês não viram a imagem, porque a gente não pode mostrar. Não tem como a gente mostrar. É muito forte. Mas ela chegou a ter um olho arrancado com a violência do ataque. A violência desse ataque. Certo? E agora fica a dúvida, porque o cara, a pessoa que fez isso, teve acesso à casa, ela deixou ele entrar livremente. E ainda sabia onde estava o HD e o local onde faz o armazenamento das filmagens. Então ele sabia o que estava fazendo. Foi premeditado. Mais um crime premeditado que a gente deixa a justiça esclarecer. E vamos continuar acompanhando esse caso de perto. Mas a gente segue com mais informação. Um homem que matou o próprio filho de um mês ao tentar esfaquear a ex-mulher, foi condenado a 27 anos e seis meses de reclusão pelo júri popular. A justiça decidiu ainda que ele não terá direito de recorrer à sentença em liberdade. Esse crime aconteceu em 2017, no São José, na Zona Leste, aqui de Manaus. Na ocasião, a criança estava no colo da mãe, quando foi atingida pelo pai, que tentou acertar a ex-esposa. Esse caso, a gente também já mostrou aqui no 6 Horas Notícias, que bom que a justiça foi feita. Muito tempo de cadeia e a gente espera que a justiça possa deixar ele atrás das grades, olha, por muito tempo para que ele possa sentir na pele o peso da culpa. E um homem foi preso pela polícia no bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de usar e falsificar documentos públicos para a prática de fraudes. Põe aqui na tela para a gente ver. Emerson de Abreu Abreu foi preso no bairro Alvorada, quando foi abordado pela polícia e apresentou uma identidade falsa. Com ele, policiais também encontraram cédulas de identidade em branco, tanto daqui do estado do Amazonas quanto do Pará, além de talões de cheque de diversos bancos. Segundo a polícia, todos esses materiais, tanto as cédulas de identidade quanto os talões de cheque desses diversos bancos, seriam repassados para facções criminosas que aplicariam golpes aqui pela capital. Fornecia o material, ele fornecia as cédulas de identidade, fornecia as folhas de cheque e essa quadrilha cooptava pessoas, pequenos estelionatários, para praticar junto ao comércio. São pessoas que se apresentam no comércio com nome falso, normalmente tem um score alto, fazem compras de valor elevado, compram uma motocicleta, compram um carro. Emerson agora permanece à disposição da justiça. Agora são 6 horas, 14 minutos e você vai ver a seguir aqui no 6 Horas Notícias, o mau cheiro na lagoa do Japiim que incomoda os moradores e visitantes. Os especialistas inclusive alertam que este odor fétido do local faz mal para a saúde. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto